Gente, prestem atenção aqui. Na apresentação de hoje, trataremos da possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante os seguintes critérios. Para a aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicada pelo fator previdenciário. Bem como observado para, no caso da aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Lembrando que, no caso da aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, não há a multiplicação pelo fator previdenciário. Então, percebam que eu disse todo o período contributivo, e não somente aquela limitação feita até julho de 1994. Essa tese encontra-se no Supremo Tribunal Federal, em que se discute a RMI, Renda Mensal Inicial, para reajustes e revisões específicas, ou seja, novo cálculo do benefício previdenciário, de acordo com a sistemática anterior à Lei nº 9.876, de 1999. 1999, tendo em vista que, para os segurados que já eram filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes de 29 de 11 de 1999, a Lei nº 9.876 estabeleceu, no seu artigo 3º, regras de transição, em que, de acordo com o dispositivo, o critério a ser observado nas regras de transição, é que, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, decorrido, desde a competência de julho de 1994. Aqui nós temos uma limitação, até julho de 1994. E continua o dispositivo. No caso das aposentadorias por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, e aposentadoria especial, o divisor considerado no cálculo dessa média não poderá ser inferior a 60% do período, somente a partir de julho de 1994, até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Gente, eu já vou continuar com a nossa apresentação. Antes, eu quero trazer uma novidade para vocês sobre o saque aniversário do FGTS. Para conhecimento, o saque aniversário é a retirada de parte do saldo da sua conta do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. Pois bem, esse adiantamento estava sendo feito pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e o Cicred. Esses bancos adiantavam somente três parcelas do saque aniversário. Ou seja, você receberia três anos futuros do seu saque aniversário. Entretanto, o Banco do Brasil, a Caixa e o Cicred impuseram algumas restrições para que você tivesse acesso a essa antecipação, tais como uma análise de crédito rigorosa, bem como procedimentos burocráticos que dificultavam o acesso a esses valores do adiantamento do saque aniversário do FGTS. A novidade que eu tenho para vocês é que o Banco Safra veio para revolucionar essa antecipação do saque aniversário do FGTS. Isto porque o Banco Safra está antecipando até cinco anos do saque aniversário do FGTS. E o que é melhor, a contratação dessa antecipação é 100% digital. Isto significa que você pode solicitar essa antecipação de qualquer lugar do Brasil. Eu vou disponibilizar na descrição deste vídeo o contato dos profissionais que irão te atender durante a contratação da antecipação do saque aniversário do FGTS. Após a análise simplificada da documentação, os valores são liberados em até 48 horas após o seu contato com os profissionais. Agora preste atenção aqui, você precisa possuir uma conta em um banco tradicional, tais como Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, enfim, esses bancos físicos que nós conhecemos. Não pode ser aquelas contas dos bancos digitais. Por exemplo, quem possui conta apenas em bancos digitais, como é o caso do PicPay ou do PagBank, aquela conta do PagSeguro, o Safra não libera os valores para esse tipo de conta. Você tem que possuir uma conta em um banco tradicional. O Banco Safra está cobrando uma taxa de 1,99 ao mês. Entretanto, você tem acesso aos valores de imediato. Ao contrário, se você deixar para ter acesso ao saque somente quando a Caixa Econômica Federal divulgar o calendário anual para disponibilização desse valor, você vai ficar com o dinheiro parado lá na sua conta do FGTS, tendo em vista que você só pode sacar nas situações permitidas pela Caixa Econômica Federal. Se você optar por antecipar o saque aniversário do seu FGTS pelo Banco Safra, você tem acesso aos valores de imediato. Eu vou disponibilizar os contatos dos profissionais que irão te atender e tirar todas as suas dúvidas sobre a antecipação do saque aniversário do FGTS. Continue assistindo ao vídeo. A votação no Supremo Tribunal Federal encontra empatada em 5 a 5. E o ministro Alexandre de Moraes pediu vista no julgamento desse processo. Entretanto, nós já tínhamos decisão do Superior Tribunal de Justiça em que reconheceu a possibilidade de aplicação da regra definitiva para revisar os benefícios previdenciários. Essa regra prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da lei 8.213 de 91, quando dá apuração do salário de benefício, quando se mostrar mais favorável, mais vantajoso, do que a regra nova criada pela Lei nº 9.876 de 99, no seu artigo 3º, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. Na decisão da Corte Especial, firmou-se a seguinte tese, abre aspas, aplica-se a regra definitiva na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição aos segurados que ingressaram do Regime Geral da Previdência Social até um dia anterior à publicação da Lei nº 9.876 de 99. A palavra final sobre a revisão desse benefício, que pode render uma bolada para milhares de trabalhadores, será do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos aguardando, para tanto, apenas o voto do ministro Alexandre de Moraes. Estamos acompanhando de perto esse julgamento, e tão logo surjam novas informações, nós as repercutiremos aqui no canal de imediato. Por isso, que é importante que você esteja inscrito neste canal, com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim de que você possa ser notificado, tão logo façamos uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu like, o seu joinha, clica nessa mãozinha abaixo do vídeo, para o YouTube entender, que neste canal, tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar, e por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço, e fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.